Bom, então vou falar um pouquinho aqui sobre líquidos penetrantes. Vamos fazer esse ensaio aqui, ó, usando esse líquido penetrante, tudo bem? Líquido penetrante visível, lavável a água e o revelador úmido não aquoso. Aqui a gente tem uma escova de aço para fazermos uma limpeza nessa chapa. Então essa chapa aqui é uma chapa bipartida, ela foi unida através de soldagem, tudo bem? E nós vamos fazer a limpeza dela para depois aplicar o líquido penetrante e em seguida aplicar o revelador. Como vai se dar essas etapas? Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer a limpeza da peça, tudo bem? Então com a escova de aço. Então com a escova de aço a gente vai limpar bem bonitinho essa peça aqui, tá bom? E depois passar um paninho, tirar toda a sujeira dela. Em seguida nós vamos aplicar o líquido penetrante sobre o local onde a gente vai ensaiar. Depois a gente vai aguardar 15 minutos. Então aplica o líquido penetrante e aguarda um período de 15 minutos. Depois nós vamos fazer a lavagem da peça e secar com um paninho, tá bom? Em seguida a gente vai esperar mais 5 minutos para que seque bem legal a peça. Depois nós vamos aplicar o revelador. Aqui, ó. A gente aplica o revelador. Sobre a superfície. Vamos esperar 15 minutos. E por fim a gente vai conseguir identificar as descontinuidades que vai aparecer na peça. Que a gente espera que apareça. Para o ensaio fazer sentido. Tudo bem? Então bem simples aqui. Dá para determinar mais complexo o ensaio? Mas basicamente é isso que a gente utiliza no ensaio de líquido penetrante, tá bom? Então a gente tem o líquido penetrante, a gente tem o revelador, a gente tem itens para limpeza. No caso aqui a gente vai usar a escova de aço e um paninho depois. E aqui o local de ensaio, o nosso corpo de prova.